Música Tendo todas as sugestões, 3, 2, 1 Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece Deixa eu guardar o meu apito Obrigado pela presença de vocês É sempre um prazer apresentar o show aqui em Florianópolis A gente sempre adora, adora Mas quem faz realmente o show são vocês Então a gente só tem a agradecer a cada um de vocês, tá? Muito obrigado Tudo bem? Seu nome? Juliana Juliana? Você é bem simpática, viu? Você viu com quem, Juliana? Tá Tá muito ruim? O que que é? É CC? Não, Juliana, vem Vem cá, vem cá Tem que sentar lá, Juliana Tem que sentar lá, Juliana O que que é? É CC? Ou é cocô? Vê se é cocô Você veio com quem, Juliana? É a mãe Obrigado Cadê a mãe? É o marido? É o marido? Ah Tá Seu cabelo é tão bonito, é Garnier Catinha de lixo Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado Juliana, a gente já conversa, tá bom? Deixa eu conversar com o resto do pessoal aqui Não, 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 não Fica aqui Tudo bem? Tudo bem? Seu nome? Juliana Camila, você veio com quem? Cadê? Cadê o casal? Ah, tá lá, tô vendo, tá Legal Bem-vinda, tá? Você conhece os dias da semana? Conheço Quais são? É segunda, quarta e quinta, sábado Domingo Ah, peraí Quantos dias tem a semana? Bate Pegou tudo Agora É o mix, né? É dois em um essa daí É qualquer coisa Peraí, vamos contar Vamos contar, ó Segunda, vai Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Domingo Três Um, seis? Terça Quarta Quinta Sábado Você que tá falando Sué, ela tá errada Seu nome, qual que é? Eu lembro Você veio com quem? Cadê o namorado? É, tá difícil ali Quais são os dias da semana? Fala pra ela Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Simples Segunda Quarta Quinta Sábado e domingo Mas antes do sábado é o quê? Segui Sim Terça Quarta, quinta Sábado e domingo Mas antes do sábado tem um, não tem? Aprende aonde Segunda, terça, quarta Quinta, sábado e domingo É quinta Aprende aonde isso Aprende aonde isso Básico, né? Vai lá, Edu, vai Vamos, vamos Vamos continuar Vamos continuar o show aqui, tudo bem? Seu nome? João? Legal Obrigado por ter vindo, cara Tá gostando do show? Legal Você veio com quem? Sua namorada tá no palco? Tá lá no canto Legal Tá gostando? É bom, né? É bom É o passeio no perfume Hã? Vocês estão assistindo? É o mesmo perfume Eu acho que eu exagerei, né? Tá atando a rinite Tá atacando a rinite, velho Atacando Atacou? Não, esse é um perfume anti-alérgico Não ataca a rinite Mas é forte, né? Mas é bom, né? É bom Legal, cara Obrigado por ter vindo, viu? Valeu Só soltar aqui minha mão Pra eu continuar o show Obrigado Ah, o cheiro O cheiro fica aí É isso Tá pra passar assim, ó Passa assim Ele não sai Tudo bem, qual é o seu nome? Thaís Thaís Sensação boa, né, Thaís? Boa Porque é muito boa Relaxamento é muito bom Veio com quem, Thaís? Com os amigos Ah, tá, galera Thaís, quantos dedos você tem em cada mão? Eu tenho 10 10 é 20, então 10 é 20, então Em cada mão Então é 5 5 Levanta as mãos assim Aí sim, dá 10, não é? Vou passar e você conta Pode ser? Vamos lá? Aqui 1 2 3 4 5 6 8 8 10 10 10 10 É Você tem 11 Você tem 2 a mais que o Lula É uma vantagem É uma vantagem É uma vantagem Vamos pegar mais coisa Um dedo a mais Não dá pra pegar mais coisa Tá errado, né? Qual que é o seu nome? Suzy 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 veio com quem? Suzy Ah, com a galera ali Ela contou errado Ela contou A galera Porque Se fizeram Eu vou falar assim Porque ela Não, moço, pera aí Pera um pouquinho Pera um pouquinho Pera um pouquinho Tá certo Qual que ela pulou É isso É o Bet Tá isso Por isso que ela Entendeu? É, por que que ela Você Faz você Vamos contar você Faz assim A outra mão também As duas Levanta pra galera ver Isso Eu vou passar Você conta É simples, ó Vai lá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Entendeu o que que ela errou, né? Errou Ela foi até o 11 É, então É Hã? Bet Mes É Depois Do 6 Depois do 6, não é? Hã? É o 8, é É o 8 Depois do Bet Bet Não existe Fala pra ela Aprende aonde? Eu não sei Não tô falando Agora É Ficou na dúvida Que nem A gente aprende na escola De pequenininho Vai contar, não é? Que nem a Branca de Neve Sabe a Branca de Neve? Dos anõezinhos? Era Branca de Neve Quantos anõezinhos? Eu não sabia Os anões Quê? Bet Anões 29 9 9, é? Nasceu 2 Faz tempo a história Nasceu mais 2 É Dá certo É Conhece o James Bond? Sim Claro Conhecidíssimo Hã? 000 000 000 000 É 0-9 0-9 É Subiu duas insígnias É Puta que pariu Com os olhos abertos O que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Oi? O que aconteceu? Não Qual é o seu nome? Guilherme Com quem? Vem com a minha esposa E com a minha esposa Cadê? Ah, tá aqui Porra Você começou a dançar Atrapalhou bem o show O show de hipnose Não é de dança Não Não pode, né? Porque na verdade Não pode dançar A gente solta a música Pra vocês se divertirem Às vezes a pessoa Fica com vontade de dançar Ela quer dançar Mas não pode dançar A verdade é que não pode Não é de dançar Três, dois olhos abertos Você deu uma Pensou que eu não fosse ver Se eu vi, viu? Não entendi Bom, vem cá Vou te colocar de castigo Vai lá, Sany Coloca ele de castigo Deixa eu perguntar só aqui Tudo bem, irmão? Seu nome? Lagartixa Puta que pariu Porra, não sei por que o pessoal Tá rindo Vem cá, Lagartixa Pessoal do fundo Vem aqui Vem cá, vem cá Só ver Lagartixa, né? Você viu com quem Lagartixa? Namorado Cadê a namorada do Lagartixa? Não, não adianta se esconder Cadê? Ah, tá ali, já vi Tá E seu sobrenome, qual que é? Tixe? Lagartixa, tixe Não É conhecido nas redes sociais, né? Aham Qual que é seu arroba? Nossa, lagartixa Arroba lagartixa Simples assim Pô, você foi o primeiro Famoso, né? Sim Naqueles momentos mais íntimos Com a sua namorada Ela te chama como? Larga Larga? Larga Caralho, hein? Larga Sobe nas paredes Ai, larga Larga Vamos tirar uma foto Tirar uma foto Você marca a gente lá Tá Pula Aqui, ó Deixa eu pôr o Lagartixa aqui Pra tirar uma foto com a gente Pula, pula Você fica aqui Vem cá, Lagartixa Não, não Você fica Vamos tirar a Lagartixa aqui A foto com o Lagartixa Obrigado O Lagartixa Você marca a gente lá, tá? Pessoal Essa foto tá indo pro nosso Instagram Agora Tá indo pro nosso Instagram E tem algumas instruções lá E se você seguir Você pode ganhar um par de ingressos Tá? Tá indo agora Já já vou soltá-la aqui Peraí Peraí, não Peraí Peraí O que houve aí? Quem te briscou? Qual é o seu nome? Você veio com quem? Ah, que briscada Foi você? Ah, foi sem querer? Ah, foi sem querer Troca ela com o Lagartixa aqui Só troca Desce lá, João Desculpa Desculpa Troca de lugar aqui Você Sobe ali Sobe aqui Sobe aqui Você vai lá Vai lá Isso, pode ir por lá É Complicado, né? Aqui ninguém vai te briscar Acho que você tá aqui Tá mais tranquilo, né? 3, 2, 1 Olhos abertos Irmão, não adianta disfarçar aí Eu vi você vindo pra cá Atrapalhou o show Atrapalhou de novo Não, senta aqui Vem cá Vai, senta aí Vem cá, vem cá Senta aí, vai Não pode, cara Não, é complicado Porque, né? As pessoas conseguem e tal Ah, mas vamos lá Vai O que foi? Ah, não me liscou Vai lá Joga o pó, Edu Vai, que eu vou postar aqui agora Legal Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui, ó Esse é anti-alérgico Um pó chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente É bom, né? É gostoso, né? Sim Olha só Bateu? Bateu? Não, eu sei Não toguei em você Sani, só segura aqui Bom? Você viu o pó gostoso? Bom, né? Oi? Oi? Tá bem? Você viu o pessoal lá? Sútil, né? Deixa eu jogar lá no Jorge ali Peraí que eu... É que eu esqueci aqui do Jorge aqui Só, rapidinho Tudo bem, Jorge? Ah, lagartinho É o lagartinho Você dançou muito, né? O coração que ninguém fala com você, não Meu Deus É que eu acho 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 que Tudo bem? A gente tem duas opções aqui, você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Mas eu não consigo fazer isso com você, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Vou jogar esse pó na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Se você não aguarda o pó no rosto, você dorme, se não a gente fica conversando a noite inteira, você que escolhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho